Música Mais uma festividade no Santuário do Bom Jesus da Lapa É a primeira vez que o Santuário do Bom Jesus realiza um trito Em preparação a festa de São Geraldo Magela Santo Redentorista, devoto de Nossa Senhora Um homem de oração que vivia constantemente na presença do Senhor Acompanhe conosco pela TV Bom Jesus Noite de bênçãos e de luz com Romeiros Nutrido em louvor a São Geraldo Magela A esplanada repleta de devotos contemplando este lugar sagrado Celebração marcada por uma bênção especial a todas as mulheres Intercessor pelas mulheres, pelas gestantes As mulheres que estão esperando a hora do parto Então nós como mulheres ficamos muito felizes De termos um intercessor diante de Deus Eu faço pedido a São Geraldo Para que proteja todas as mulheres, principalmente por causa da violência Está muito grande contra as mulheres, contra as crianças Que ele seja protetor, cuidador das mulheres e das crianças É um pedido que eu faço especial Ele é protetor das mulheres restantes Estou muito feliz por estar aqui nesta noite com minha família E rogo ao Bom Jesus da Lapa Que tome conta de todos os meus familiares de Santo Antônio de Jesus Eu peço a São Geraldo que abençoe Quantas mães que desejaria ser mãe e não consegue Que ele conceda essa graça Eu tinha uma menina deficiente Estava com oito anos que ela não andava Aí eu fiz uma fé com Deus Se um dia ela conseguisse andar Eu trazia ela aqui E ela andou Andou e eu trouxe ela Tem uns cinco anos isso Eu trouxe ela e ela está andando Toda vida, nunca mais deu problema nas pernas dela Se eu pudesse todo ano que eu vinha Eu trazia todo mundo A mulher do meu neto que está esperando ganhar neném Para mim Eu quero que ela seja muito feliz no parto Quero que ela Para que ela seja muito feliz Padre Adilson, missionário redentorista e pregador da noite Ressalta a importância de celebrar este momento em louvor ao Santo Redentorista Hoje nós aqui no Santuário de Bom Jesus da Lapa Os missionários redentoristas Celebrem o primeiro dia da festa de São Geraldo Mangela Este irmão redentorista Que tanto fez pelo povo de Deus Abraçou a causa do rei E hoje é digno de ser lembrado Com a celebração como santo Então nós somos convidados Assim como São Geraldo Mangela Também dar o nosso testemunho O testemunho do nosso batismo Para evangelizar E construir, ajudar a construir o reino de Deus Neste mundo Então participe conosco pela Web TV Bom Jesus Neste momento celebrativo Aqui no Santuário de Bom Jesus da Lapa Não, 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 não Não, não, não